Informativo São Tomé Notícias Oferecimento Pousada Arco-Íris Especialmente para você Tradição e charme desde mil novecentos e oitenta e um Noel Supermercados Sempre pensando em você Pousada Reino dos Magos Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras Aliens Palace Hotel Aqui você é o nosso convidado especial Editora Magia das Letras Valorizando cultura e talento O Alquimista Restaurante Sua casa em São Tomé das Letras Pousada Mineira A mais mineira de São Tomé das Letras Estão abertas as inscrições do processo seletivo de oficineiros para o CRAS de São Tomé das Letras Aqui ao meu lado, Melanie Alquimim, coordenadora do CRAS, que vai passar as informações para a gente Boa tarde, Melanie, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Fala para a gente quem pode participar desse edital Então, as inscrições começaram dia 26 e vão até o dia 4 de abril São pessoas que têm um ensino médio e que precisam trazer a documentação para nós fazermos oficinas de arte, cultura, lazer Nós temos inúmeras possibilidades dentro do edital Esse edital está disponível para consulta no mural da prefeitura, do CRAS, do CRES, do departamento e no site da prefeitura Até que dia vão as inscrições e é necessário vir aqui pessoalmente? Sim, o candidato tem que assinar uma ficha aqui no CRAS e trazer a documentação original e cópia para a conferência Então, tá bom Para quem quiser mais informações, qual é o endereço e o telefone aqui do CRAS? É rua Joaquim José Mendes Peixoto e o telefone é 3237-1077 Muito obrigada pelas informações Lembrando que o edital completo você pode ver no site da prefeitura de São Tomé das Letras Que está aparecendo aqui no seu vídeo Eu sou Karen Parada para o São Tomé Notícias A TV que São Tomé e o Brasil todo vê